E aí, salve salve família Palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações do maior campeão do Brasil, informações diárias dos bastidores alviverdes, entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, você acompanha aqui, então não perde mais tempo meu camarada já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações pra você não perder mais nenhuma novidade do seu time do coração, beleza? E também não se esqueça de antes de começar o vídeo já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais, valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão do vídeo de hoje. Rapaziada, eu já começo contando pra vocês que Justiça aceita pedido e Sindiclube suspende jogo entre Palmeiras e Flamengo e estipula multa de 2 milhões. É isso mesmo, Sindicato de Funcionários de Clubes do Rio de Janeiro, presidido por um funcionário do Flamengo, entrou com uma ação alegando risco de contágio elevado. No entanto, a CBF ainda vai recorrer, mas até o momento a partida está suspensa. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro determinou a suspensão da partida deste domingo, marcada para as 16 horas de Brasília. O pedido de adiamento da partida é de que até os empregados do Clube Carioca cumprissem em quarentena. Foi justificado com a possibilidade de contágio. A decisão é assinada pelo juiz do trabalho Felipe Olmo. A multa para o descumprimento da decisão foi estabelecida em 2 milhões. Apesar de eliminar, o Flamengo mantém a programação normal e embarcou nesta tarde para São Paulo. A CBF ainda vai recorrer da decisão do Tribunal Regional do Trabalho. No documento, o sindicato alega que 21 profissionais estão escalados pelo clube para o jogo e vê o risco elevado de contágio, uma vez que muitos deles estiveram no Equador, quando houve o surto de contaminação de coronavírus na delegação carioca. O sindiclubes é presidido por José Pinheiro dos Santos, que é funcionário da segurança do Flamengo. Segundo ele, o pedido para que fosse feita a ação partiu de empregados do Clube Carioca, preocupados com a realização da partida. Bom, rapaziada, então, por enquanto a partida entre Palmeiras e Flamengo está suspensa, mas pode ser aí que a CBF consiga mudar a decisão e a partida ainda aconteça. Mas e aí, rapaziada, eu quero saber na sua opinião, você acha que a partida deveria acontecer ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom, rapaziada, então, já mudando de assunto, o Besiktas da Turquia quer o atacante Borja e o Palmeiras sinaliza aceitar a negociação. R$ 33 milhões é o investimento que o Verdão fez no atacante ainda em 2017. Borja foi a grande contratação do Palmeiras naquele ano, depois do atacante fazer uma grande Libertadores e ser campeão do torneio. A diretoria do Palmeiras segue tentando resolver os problemas com os atletas encostados e sem espaço no atual elenco. Fabiano, por exemplo, treinava em horários alternativos na academia de futebol, apenas aguardando uma definição sobre o seu futuro. O Verdão conseguiu acertar a rescisão de contrato do lateral algumas semanas e ainda busca resolver mais situações. Se desfazer de jogadores descartados é fundamental para a economia do clube. Assim como em outras equipes, os cofres do Alviverde também foram prejudicados com a pandemia da Covid-19. Vender atletas que não fazem parte do plano do técnico Wanderlei Luxemburgo pode ajudar no fechamento de contas no final do ano. O dinheiro economizado pode resultar tanto na arrecadação da venda como nos salários que eventualmente deixarão a folha do clube. O atacante Miguel Borja, principal alvo de críticas por parte da torcida Alviverde, pode ter a sua situação definida nos próximos meses. De acordo com informações do Esporte Interativo, o empresário de Borja notificou o Palmeiras a respeito do interesse do Besiktas da Turquia no atacante. Os diretores do Verdão não descartam o possível negócio, visando uma eventual venda do colombiano. Agora resta esperar uma proposta oficial do clube turco para as partes discutirem os valores. Segundo estatísticas do site Transfer Market, Borja estava aliado em 3,2 milhões de euros, pouco mais de 19 milhões de reais na cotação atual. O centroavante se destacou como uma das contratações mais caras da história do Palmeiras. Em 2017, o clube adquiriu 70% dos direitos econômicos de Borja por 10,5 milhões de dólares, cerca de 33 milhões na época. O Verdão bateu o pé diante da insistência do jogador em atuar pelo seu time de coração na Colômbia e emprestou sem cobrar a transação até o dia 31 de dezembro de 2020. A sua saída foi intensamente comemorada pela torcida palestrina. Borja chegou ao Palmeiras badalado após uma excelente Libertadores com o Atlético Nacional, time campeão da edição 2016. Ao longo de 2017 e 2018, o colombiano acumulou atuações irregulares. No total, o atacante atuou 112 jogos pelo Alve Verde, marcando 36 gols. Com Luiz Adriano em alta e outro dos atacantes no radar, a sua permanência no maior campeão do Brasil é improvável. Mas e aí, rapaziada, na sua opinião, vocês acham que o Palmeiras deve negociar Borja ou vocês acham que ele ainda merecia uma segunda chance no Verdão? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom, rapaziada, então já mudando de assunto, Ricardo Goulart abre o jogo sobre a possibilidade de deixar a China. É isso mesmo, o jogador teve uma breve passagem pelo Verdão. Ele deixou o Brasil em maio de 2019 para voltar ao futebol chinês. A sua saída às pressas estava relacionada ao processo de naturalização que o meio atacante está buscando, tendo em vista que ele estava por empréstimo no Palmeiras. A conformação da sua saída foi algo não tão difícil para a torcida Alve Verde. O processo de naturalização da China de Ricardo Goulart foi concluído no fim de 2019. Ele deixou o Palmeiras em maio para poder completar o período de 5 anos vivendo na China. Depois da volta do futebol após a pandemia do coronavírus, Ricardo Goulart participou de 12 jogos, todos como titular, o que tem aumentado ainda mais a sua moral no campeonato chinês. Em uma entrevista para o GE, Ricardo abriu o jogo sobre a possibilidade de voltar a jogar no Brasil, tendo em vista sua busca incansável de defender a seleção da China na Copa do Mundo de 2022. Ricardo Goulart disse o seguinte, abre aspas, hoje não penso nisso, tenho contrato longo aqui na China, vim de volta para o país com um projeto muito grandioso para mim. Vim para ter a oportunidade de depois das questões burocráticas serem resolvidas, vestir a camisa da seleção chinesa. Então hoje eu penso nisso. E no que o futuro nos reserva aqui na China? Fecha aspas, disse Goulart. Atualmente com 29 anos de idade, Goulart possui contrato com Guangzhou Evergrande até o final de 2023. Com o futuro indefinido, o jogador seguiu a linha de raciocínio, onde enfatiza a ideia de conquistar cenários ainda mais expressivos na China. Mas e aí, rapaziada, na sua opinião, Ricardo Goulart seria bem-vindo de volta ao palestra. Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom, rapaziada, então já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje e essas foram as últimas notícias do palestra deste sabadão. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para você não perder mais nenhuma novidade do seu time do coração, beleza? E também não se esqueça de já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar todos os dias aqui buscando, pesquisando e trazendo para vocês todas as informações do Alve Verde. Valeu? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e eu espero vocês no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho